Acabou o carro, acabou o carro O general chegou, o general chegou Salve, salve família, salve, salve quebrada, general na área Tô com mais um vídeo de GTA 5 aqui, brincadeiras E o vídeo de hoje, mano, é quem não é NPC, né Eu descobri aqui quem é NPC e quem não é, tá ligado E vai ser nesse carro saudão aqui, mano Vai ser da loja da maconha, tá ligado Até aquela barraquinha de cachorro quente ali embaixo, ó Tá ligado aquela... Caralho, o maluco que sentou aqui foi pro limbo Oxi, caralho, mano, o banco chupou o cara Tá ligado aquela... Ah, aquela lojinha ali, cachorro quente ali, ó Então vai ser ali, mano Beleza, então Tem um cara mó parador aqui, mó nada a ver Tipo assim, tô na lua, hein Mó... tipo, essa roupa aqui, ah Oxi, porra, como esse cara com essa roupa tá aqui Spawnou o NPC, né, Ala? É o quê? Ah... caralho, fodeu Um já foi Ó... Tá maluco, filho Dá um tiro já, hein É, tem essa barraquinha aqui Então daqui pra lá não vale mais, não é isso? Então porque tem um cara ali, vendo ali Meu desconfiado... Essa mochila verde, parceiro Eu acho... Eu acho que não vai colar não, mano Essa mochila verde aí não Mas tu tá fora da área Eu vou dar uma chance Eu vou lá na frente Eu troco a tua roupa e... E entra na área aí, mano Vou dar essa chance pra tu Ó o maluco andando quando tu vai se cagar Eu tô com um tiro, hein Falta nove, né? Dez? Não, porra São três pessoas São seis tiros Eita porra, viada Deixa eu ver aqui Essa mina aí, mano Não tá de biquíni Tá de... De vestido, mano Tá estranho, hein? Tá de vestido não De saia Vestido Ih, caralho, parou É... Essa parada dela aí foi estranha, mano Nossa, mano Deixa eu ver aqui Vamos lá, mano E aí, rapazes Sentado aí Tranquileves aí, mano Ninguém na academia, né? Tranquilo Ah, essa gosta de estar usando aqui Vendo um biquíni Não, mano, nem foda O maluco comprando um... Fumando? Desde quando tem aí Oxi Tirou a animação É, fiado Não Já peguei o ala Essa minazinha aqui Vai sair mesmo da área Vai sair mesmo da área Vai sair mesmo Nossa Não pode nem fumar meu bong aqui, tio Caralho, viado Cara, deixa eu ver Mano Vamos ver se aquele maluco lá Saiu de lá, mano O cara falando de celular Que modo de boa Pá Não, o maluco ainda tá lá De mochila verde lá De tanta gode Né? Né, cara, não Porra, quase eu não vejo Tô vendo ninguém, mano Tipo, pra esse lado daqui Vale pra onde eu tô indo Ou não, né? Pra cá sim Pro banheiro É só na calçada ali, né? Aqui já é Já é Longe já, mano Não é mais calçada não Pô, tem aqui Ah, lá A mina gostosa Ela voltou Ah, vai tomar no peito, hein? No silicone Tome Quem é? Filha da mãe Eu troquei de biquíni Eu sou o arregaçado Falta só um, então Falta só o Deluxe, né, mano? Nossa, velho Não sei onde eu tô na mil Queridão Sabe não, né? Tá perdido aí, né, Jerenal? Eu não, mano Eu tô de boa aqui Mota aí, Mota aí, Deluxe Tá fazendo Ó, o Tamina Tem um telefone por aí, hein? O Tamina gostosa Mas com o bagulho levantado Eu tenho quantos tiros? Dei três Tenho três tiros, né? Isso Velho, tá complicado, mano Não tô vendo ninguém na calçada aqui, porra Então vai Vai ser isso daqui mesmo Esse maluco aqui, ó Ô, desviou ali, né, parceiro? É complicado Eita, porra Eu tô bem ali, ó Eu já sei o que eu, hein, General Eita, porra, mano Rapaz Rapaz Deixa eu ver, mano O Deluxe não tá fora da área, não? Vê aí, Alan Deixa eu ver Acho que ele tá fora, mano Não tem como não Não tem ninguém, porra Na calçada Daqui até lá não tem ninguém, porra Pior que não, hein, cara Pior que não? Pior que não Mano Se ele não tá fora E aí, bro Pai, sol Eu must be high E empurrando os NPCs Ah, mano Ele deve ser uma mina dessa gostosa Já é a segunda vez que aquela mina passa ali É, gaspazinho Só isso que eu falo Ah, tá invisível, mano Ah, tá de sacar e trolou Que sabe Tá gaspazinho Ah, então vou finalizar o vídeo por aqui, mano Então é isso aí, galera Finalizar o vídeo por aqui, né Deixa eu ver onde o Deluxe tá, mano Ele tá invisível Cadê esse pack Oxi De teu lado aí, ó É, ele tá do meu lado aqui Aqui, ó Segurando a arma Esse vagabundo Então é isso aí, galera Finalizar o vídeo por aqui Tamo junto Deixa aquele like pra finalizar Valeu, falou e fui Tcharam